Tudo isso nos pagodes nasce Pra tomar o banho Pra tomar o banho Salve jovelinho, salve jovelinho Montos de encontros Montos de encontros Montes pagodes Vem ao salva de terreiro Venha conhecer o salva de terreiro E aí? Sou eu, sou eu, sou eu Oh, só assim Só assim É que consigo Esquecer o desabou